Que ele cresça em caráter, humildade e honestidade. Entre o público do Yuri BH se vê crianças de todas as idades. Jovens, adolescentes, adultos e também idosos e pessoas das mais variadas classes sociais. Segundo o Yuri BH, tudo na vida é passageiro. Mas ele lembra que todos os músicos que eu vejo nas minhas apresentações guardam o meu coração para toda a minha vida. E ainda em unicompleta, agradeço o primeiro adeus pela minha avó, pela minha mãe, MC Savana, meu diretor de imagem, Alex Rossi, assessor de imprensa, Robson Anísio, ao meu professor particular, Ederson Balbino, ao meu amigo bicudo da Caravana da Alegria, ao DJ recente, DJ Vanderson Oliveira e todos os DJs que fortalecem o funk consciente, o funk do bem, aos MCs que cantam e seguem a linha do funk do bem, ao Oscar, meu diretor financeiro e grande amigo, ao meu pai, produtor, divulgador, incentivador e também ajudaram a perceber nosso grupo. E o nosso pessoal ali é uma animação. Então, a gente está trabalhando com o link da aula, e o nosso pessoal ali é um grande grande amigo. O nosso pessoal ali é? Rara, que você é muito ruim. E aí, o nosso pessoal ali é? Que você é máscara da vara. Ó, galera... Rara, que você é mais helpful. Que você é mais relevante. Fala, que você é mais oferecer uma análise? Que você é mais velha? Que você é menos simples? Rara, que você é mais difícil. Que você é mais difícil. Que você é mais difícil. Vamos lá. Vamos lá.